Uma maneira de se aquecer em aulas de natação para principiantes. A caminhada livre com a prancha de natação é executada andando de uma borda a outra na parte rasa da piscina e realizando o movimento de crawl com os braços. Não passe do ponto onde a profundidade da água excede os ombros. Deve-se dar uma abraçada de cada vez. O braço em repouso deve começar o movimento somente depois que o outro braço tocar a prancha. Respire entre cada abraçada. O propósito do exercício de caminhada livre é introduzir os nadadores iniciantes na mecânica básica de nado livre ou no movimento dos braços para o nado livre. É por isso que o exercício envolve apenas a mecânica livre da parte superior do corpo. É importante introduzir novos exercícios e técnicas em pequenos passos antes de colocar um nado inteiro e ou exercícios juntos. O que é o exercício da parte superior do corpo é feito por um movimento dos braços? É importante contar o movimento dos braços para o corpo. É importante encontrar um movimento dos braços para o corpo. É importante contar com o corpo. Obrigado.